Eu só vejo o Manu de La Corte, Manu de Acre, mano de Evo Toma na , Toma na , Toma na , Toma na, Toma na , Toma na , Toma na ... Aí , aí, aí E aí Senta na pica devagar Senta na pica do ponte também Senta na pica devagar Senta na pica devagar Yeah, quer estar barulhando os quatro cantos Já é o Thiago Mendes, garoto! Já é o DJ Thiago Mendes! Toda essa porra, vai! Comanar, toma na tóa, vai! Traba a busita da porta da Pick-up, Trava a bucita na porta da pica Senta na pica devagar Senta na pica do bonde também Senta na pica devagar Senta na pica do bonde também Senta na pica devagar 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 Senta na pica do bonde também E ae? Quer tá parulhando os quatro cantos? Ae o Tiago Mendes, caramba! E ae? Já é o DJ Tiago Mendes, solta essa porra vai! 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 vai!